Oi, eu hoje estou invadindo o canal da minha própria mãe porque estou aqui na Flytour onde a mágica acontece quando eu quero viajar, todo mundo que está aqui dentro resolve as coisas pra mim e eu vim conhecer o espaço físico deles hoje, bem grande, estou um pouco perdido ainda, mas lindo só tenho que dar uma passada na recepção aqui porque não é bagunça, deixa eu perguntar onde está aqui Ana Paula, por favor, boa tarde Amanda Oi senhor, sim, marquei um horário com a Ana Paula aqui Eu acho que é um menino da televisão, negócio de dança, negócio de novela É o Nicolas, Nicolas, Nicolas Prats É Nicolas Prats, aquele menino que tem uma mãe gata, que tem um canal top no Youtube, sabe? É, menino, nossa, siga a mãe dele, maravilhosa, muito melhor que eu, ele está meio acabado, verdade Só você esperar um pouquinho, tá? Tá bom Só sentar ali que eu vou precisar fazer uns negócios aqui Tá Tem algum lugar que eu posso andar aqui pra conhecer enquanto ele não vem? Tem, mas tem um sofá, pode sentar no sofá Mas tinha me falado que tinha um negócio de um tubarão, um espelho Ah, mas o senhor lá atrás é só funcionário, só quem tem que achar mesmo, tipo eu assim E a piscina, tinha falado que tinha uma piscina? Olha lá, ó, lá naquela última lá, porque eu vou precisar de novo meu trabalho Obrigada, bom trabalho aí Menina, você não sabe, é aquele garoto que liga aqui 3 horas da manhã, que o atendimento todo fala A Dalva que resolve, né amor? Quem vai resolver? A Dalva Não, mas tem que ser meio blasé, né? Porque o negócio de ator, você sabe, né? Finge que não reconhece, eu tratei ele como se não fosse ninguém Tô sentado ali Não, mas a mãe dele que é demais, ele é um mediano, tá? Mediano mesmo Tá bom, tá bom Manda um beijo pra Dalva, inclusive Beijo, tchau Tô lendo meu livro aqui que tá saco essa recepção hoje Tá, um beijo Gente, estamos aqui na Flytour Com a minha super amiga Ana Paula Oliveira Que também é aquela Pia Oliveira E aí a gente vai mostrar pra vocês a Flytour O que é essa empresa maravilhosa Que encanta, que vende, que proporciona experiências incríveis Vem com a gente Quem é aquele ali? Seu sobrinho Cresceu, né? Cresceu, tá ligado? Nicola! Que bonitinho! Tá com a tia Pia? Que bonitinho! Agora é minha Gisele, né? Precisa ver como é que me tratou Porque isso tem que ver com quem você tá pegando Quem a gente tá contratando? É, eu acho que é a cara da empresa Eu achei que tem que ser uma pessoa um pouco mais educada E deram um crachá pra ela, foi? É Mas eu sou ótima Eu sou ótima, tá? O que aconteceu, Gisele? Não, nada, patroa Eu falei que eu queria conhecer o tubarão Você tinha falado que tinha A piscina Aí ela falou que não tem nada Você tem que conhecer uma pessoa muito especial Dalva Que eu ligo Que eu tô em qualquer lugar desse mundo Quando eu ligo, é 5 da manhã onde eu tô É coisa de 3 da manhã É coisa de 3 da manhã Ela resolve Ela fala que que você precisa Vem aqui Dalva, por favor Olha só, eu cheguei aqui Tinha várias pessoas Eu também quero abraçar a Dalva Só muito Deixa eu explicar Comprimentei uma por uma Daqui a pouco a Pia vira e fala Essa é a Dalva, viu? Uaaaaaaaaaah Dei mais um abraço afetivo Porque, sério Eu ligo pra cá, sei lá 2, 3 da manhã E a pessoa me atende Como se fosse meio dia Ela tá trabalhando Tranquilamente Agora chega mais Com a maior paciência do mundo Pra não me fazer De dor de cabeça Melhor coisa Então, essa é a grande diferença Entendeu? De você ir lá naquele site Você compra a sua passagem Achando que tá pagando mais barato Aí dá um problema Na sua vez Você vai ligar pra quem? Não vai Eu passei por esse perrengue Dalva E todo um atendimento Aqui 24 horas Resolve o seu problema Então liga, Pai Du Vamos conhecer Que eu quero mergulhar naquela piscina Não pode, Nicolás Mamãe não te educou desse jeito Não era pra você ligar Pra pessoa de 4 horas da manhã E nem pra chegar na empresa Mergulhando Não, mas vai dar água Vamos jogar só o ping pong assim Ai, gente Eu podia bater uma palma e falar Ô, atenção Não, pode fazer isso Que a gente é demitido Eu sou demitida na hora Nicolás, deixa eu te falar É uma empresa séria Nós somos artistas A gente não tá acostumado com isso Você entendeu? É toda uma seriedade Tem que ir lá baixo Tem que andar leve Tá? Não vão atrapalhar os funcionários Olha pra mamãe Fala com mãe Vamos obedecer a mamãe hoje? Então tá bom Então vamos lá Estão atendendo gente de todo mundo aqui É todo um ambiente aqui E eu sou funcionária Tenho que manter o meu respeito Mais de 50 países aqui em Lugação São 22 mil bilhetes fortes Você não fala 22 mil palavras no seu time Amor, deixa eu falar uma coisa pra você Atende a Globo Que eu acho que tá sendo No caso Tá sendo aí uma empresa Atende a ONU, né amor? Atende a ONU Tá entre as 115 maiores empresas do Brasil Segundo a revista Exame Tá ruim? Mais ou menos O total de viagens em 2017 Daria pra dar 20 voltas ao mundo Eu só quero uma Os passageiros de 2017 lotariam 161 Airbus A319 por dia 161 Airbus A319 por dia Tá Agora em 2017 Todos os joys Os braços pra ninguém Eu não entendi o que ele falou Hóspedes 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 que a Flytour teve Lotariam 19 Copacabana Palace Todos os hóspedes de 2017 Pela Flytour Lotariam 19 Copacabana Palace Dá lá em casa também, tá? Um grupo com 10 empresas Em 7 segmentos diferentes Então, amor Apaga aí esse aplicativozinho Que você tem aí Esquece aquele site Você entendeu? O que que é a Flytour? Se você quer tirar férias Se você precisa de uma empresa como essa Associada à sua empresa Não, se você quiser tirar férias sem se aborrecer, né? Sem se aborrecer Vai no aplicadinho Liga aí, bate no teu telefone mesmo Vai, ela fala rapidinho Mas Se quiser todo esse atendimento Essa experiência Essa tranquilidade Gente, deixa eu fazer um pedido E aí eu queria aquela musiquinha de drama Eu tenho um sonho De dar a volta ao mundo E eu adoraria ser patrocinada pela Flytour Eu não sei quanto tempo mais de vida eu tenho Musiquinha triste Nunca sabemos Então eu venho aqui espontaneamente A ver a solicitar isso Eu acho que eu mereço, gente Eu acho que eu me esforcei muito Né? Enfim, vamos conhecer a empresa É, vamos lá O canal é até dela mesmo Ela passou todo um patão vermelho Eu escolhi lá da recepção Falei pelo agir, prazer Tudo bom? Tudo bom, prazer Prazer, amor Obrigada por atender a demanda do meu filho Eu sei que é difícil Gente, aqui é um lugar Que assim, você senta pra fazer sua refeição Começa a frutir Quando tem alguém estressado com o chefe Com uma chefe senhora que pode falar, entendeu? É esse lugar aqui Eu achei demais Eu espero que vocês gostem Conta pra gente, amiga Como é que é essa história Desse lugar lindo Desse lugar mágico E desse tubarão que eu tô um pouco constrangida Essa história faz parte da essência da Flytour, né? O Eloy, que é o nosso fundador Ele fala que o tubarão representa a concorrência A zona de não conforto Os peixes são os nossos clientes A empresa precisa dar pra nós, funcionários, colaboradores Que somos os pescadores desses peixes Ferramentas pra que a gente possa pescar Então a empresa nos dá barco A empresa nos dá vara, nos dá anzol E a gente sai pra pesca Quando a gente volta pro PIR, que é esse lugar lindo Onde a gente, inclusive, faz integração Porque você vê, a gente tem mesão Então as pessoas sentam junto Pessoas que não são do mesmo departamento Pessoas que nem trabalham junto às vezes nem se conhecem, né? E aqui é um lugar de descanso, né? Como a gente trabalha com atendimento Tem horários de pausa e as pessoas vêm pra cá descansar Gente, eu tenho crachá Sou funcionária, portanto, hoje é sexta-feira Eu acabei de descobrir que tem massagem Eu já trabalhei muito, tô exausta Não sei quando entra o meu décimo terceiro férias Quero que me crachá, né? Daí, cê? Oi! Querida, eu queria muito fazer massagem Mas tem que esperar? Tá terminando Ah, então tá terminando É verdade Porque agora eu tenho crachá, né? Você quer atrapalhar mesmo, né? Não, não é, gente Eu tenho meu direito O negócio de funcionário Uma coisa de funcionário tem direito Tem os direitos que me interessam, né? Eu vou sentar na mesa do presidente, já que é sexta-feira Que funcionário que já não faz isso, hein? Conta aí, já que eu tô aqui, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não pode cair, não pode cair na cadeira, peraí Então, espero que vocês tenham gostado Deixem os seus comentários Esqueçam esses aplicativos aí Sites que vocês já viram, as roubadas Dá seu joinha Se inscreve no canal Toca o sino Me segue no Instagram Curte minhas fotos Viaja E com a Flytour E viva as experiências da Praia Terra É o dia que você foi demitida da Flytour Não, gente, pelo amor de Deus, diretora Acabou o vídeo, acabou o crachá Diretora, não faz isso comigo, não, cara Tem dois filhos pra criar, tem dois gatos, cachorros, Nicolas querendo comprar outro Faz isso, não Ela ia trabalhar na área de vocês, ó